A ideia nasceu de um amadurecimento de várias iniciativas que estes três parceiros têm andado a desenvolver, o Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra, a Silva e a Adai e, portanto, verificamos que há uma necessidade de dotar a atividade de ferramentas tecnológicas que possam melhorar a eficiência e a própria rentabilidade desta atividade de gestão da floresta e foi nesse sentido, também no sentido de promover um maior alargamento das atividades de prevenção dos incêndios florestais que surgiu este projeto Informat. Este projeto consiste em valorizar um produto que neste momento está em desuso, que é a lã, neste caso concreto é a lã churra galega mirandesa, tem origem no Planalto Mirandês, consiste em ir ao produtor, escolher a lã, tratar a lã e dar-lhe uma outra forma de uso que não era dada até agora, que no caso deste prémio e que vencedor é o sabonete esfoliante, envolver um sabonete com aroma fantástico e nós termos na nossa casa, ou para uso como esfoliante mesmo, ou até mesmo para o matizar as nossas gavetas de vestiário, que é como eu uso, em cada gaveta tem o seu sabonete e é um produtor inovador. É muito bom porque temos mais dinheiro para poder utilizar na investigação, vai dar conhecimento, vai haver mais gente interessada na nossa patente e na nossa metodologia e vamos chegar mais perto dos produtores ou das pessoas que acumulam esse material e mostrar-lhes o interesse de valorizarem esse produto e não ficarem apenas com uma pequena valorização, que é extrair o óleo do bagaço de azeitona, que vale pouco, e ficar com o material para queimar. Esta ideia, o projeto estava delineado e a Ferti Prato foi convidada a participar neste projeto porque nós somos pioneiros na formulação de misturas anuais que servem de rotação, principalmente para estas hortícolas e nesse aspecto nós conseguimos hoje encontrar espécies que se adaptem, no fundo, a fazer rotação com estas culturas de maneira a que se consiga cortar um bocadinho o ciclo daqueles que são os nematos perigosos neste tipo de culturas. Como sabem, nós apoiamos o setor em toda a sua plenitude. Ainda há pouco tivemos com os prémios concurso de vinhos do crédito agrícola, hoje com o Prémio Inovação e Empreendedorismo, em breve temos também o concurso de azeitas, nós estamos sempre ao lado do setor, por isso somos por muitos considerados o banco do setor agrícola, mas não só, nós somos um banco transversal, como todos bem sabem, estamos em todos os locais do país, temos uma forte implantação e estamos muito satisfeitos porque cada vez há mais projetos muito aliciantes, como é o caso deste ano, com 86 projetos em 5 categorias que convido-vos a todos a olhar para eles e a apreciar o que tão bom se faz em Portugal. 5 categorias que convido-vos a todos os locais do crédito agrícola, mas não só, nós somos